O maior bairro de Nova Friburgo vai ter mudanças no trânsito. Com o crescimento no número de carros, a proposta é organizar a circulação dos veículos. O larinha dos bairros mais populosos de Nova Friburgo vai sofrer alterações no trânsito. Nós acompanhamos um representante da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana que explica melhor o assunto. Os caminhões que fazem descarga de produtos vão ter que se adaptar às mudanças. Quanto a carga e descarga, nós vamos tirar da rua Presidente Vargas e vamos passar aqui para o colégio, nosso Senhor das Graças, porque ele está parado. Então nós vamos aproveitar, vai ficar perto para eles e vai melhorar bem o trânsito. Vai ter uma fluidez melhor no trânsito aqui na rua principal de Alaria. E na Vicente Sobrinho próxima, a Secretaria de Mobilidade Urbana também terá um ponto de carga e descarga. As alterações visam evitar acidentes e, claro, melhorar a fluidez do trânsito no bairro. Num mês, houve quatro acidentes, inclusive sendo o último quatro grave, muito grave. Inclusive um carro subiu em cima da calçada. Então nós vamos inverter a rua Dr. Jorge Aljaic. Nós vamos inverter, ela vai sair lá embaixo na loteria esportiva ali. Outra alteração é sobre o acesso ao estacionamento do supermercado. Hoje a entrada é pela Avenida Júlio Antônio Tuller e passará a ser pela Vicente Sobrinho. Alguns pontos de ônibus também vão sofrer alterações. Nós vamos tirar esse ponto de ônibus aqui, nós vamos passar ele para depois da loteria esportiva e vamos tirar o ônibus que desce do cônigo, nós vamos tirar ele no terceiro poste daqui para lá. Porque os ônibus param no meio da estrada. E uma parceria com confeccionistas possibilitou a compra de placas. E os turistas que vêm para movimentar o comércio de lingerie agora têm vagas garantidas. Serão cinco na Vicente Sobrinho e nove na Manuel Lourenço Sobrinho, a Rua da Feira. As vagas serão exclusivas para ônibus de turismo de seis da manhã às sete horas da noite no sábado. O subsecretário afirma que conversou com a população antes de tomar as decisões. Aqui mesmo, por exemplo, nós conversamos com todos os moradores, conversamos com todas as firmas que vêm aqui, conversamos com os taxistas e todo o pessoal aqui do bairro.